Olha, nós estamos aqui com um documento que a Fundação Humanitária José Francisco de Sousa encaminhou no começo do mês passado para algumas instituições, entre as quais Ministério Público, Conselho Estadual de Educação, Governo do Estado e também para alguns deputados estaduais, questionando o descaso, o destrato e o maltrato com que os decretos sanitários estaduais e muitos municipais, entre os quais aqui de Itaporanga, vem tratando a educação escolar pública, ou seja, as escolas dos filhos dos trabalhadores. Esse documento mostra a controvérsia dos decretos estaduais e municipais em relação ao ensino público e a necessidade de garantir aos alunos da rede pública as mesmas oportunidades e condições de acesso escolar dadas aos estudantes das escolas privadas. É importante lembrarmos que desde o final do ano letivo passado, as escolas particulares estão funcionando com alunos presencialmente em sala e no ensino infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental, com presença integral de alunos. Isso não é uma crítica, é bom que se diga que isso não é uma crítica à rede privada de ensino, muito pelo contrário, é um elogio. Queremos parabenizar e enaltecer a rede privada de ensino pela disposição e a luta de garantir a seus alunos escola presencial e qualificada. A crítica aqui são aos governos, pela irresponsabilidade com que vem tratando a educação escolar pública nessa pandemia. Será que a preocupação realmente é com a saúde dos alunos? Tenho minhas dúvidas, porque se fosse assim, pelo menos merenda escolar estaria chegando na casa desses meninos que estão muitas vezes dentro de suas residências, sem escola e passando necessidade, porque nem sequer o direito à alimentação escolar está sendo garantido para eles. Se as escolas particulares têm competência e condições para receber presencialmente seus alunos, mesmo da forma híbrida ou semipresencial, por que as escolas públicas também não têm? Se é desejo dos governos que o ensino público retorne, por que não priorizar a vacinação dos professores para que esse retorno seja o mais breve possível? Então, são questionamentos que nós precisamos fazer, porque há pouquíssimas instituições e pouquíssimas pessoas defendendo a escola pública. Aliás, quem deveria estar na frente dessa defesa eram os próprios pais e alunos, pais e mães de alunos da escola pública, porque eles precisam entender e ter a consciência de que somente a educação pode levar aos seus filhos um futuro melhor. Sem uma educação minimamente qualificada, seus filhos dificilmente vencerão a concorrência predatória do Enem, dos concursos públicos, do mercado de trabalho. Daí a necessidade dos pais terem a consciência e abraçar a luta e a causa, exatamente o que faz aqui a Fundação José Francisco de Sousa, pelo retorno gradual e responsável das aulas presenciais ou híbridas na escola pública, as escolas dos filhos dos trabalhadores, dos mesmos moldes e parâmetros das escolas particulares. Bom, esse documento, resumidamente, diz o seguinte. Pelo segundo ano letivo e consecutivo, os estudantes da Rede Pública Municipal e Estadual de Educação Escolar de Itaporanga e demais municípios da comarca estão fora da escola em função de decretos do Estado e das prefeituras que objetivam conter aglomerações em face da virose pandêmica. No entanto, esses mesmos decretos que cerram as portas das escolas dos filhos dos trabalhadores favorecem o ensino presencial nos educandários privados, tanto que desde o final do ano letivo passado e começo deste, as escolas privadas de ensino infantil e fundamental estão funcionando com aulas presenciais, inclusive integralmente em creches, pré-escolas, recriação e reforço e parcialmente presenciais, sistema híbrido no ensino fundamental. É estranho que os estudantes da Rede Pública tenham um tratamento desigual imposto pelos próprios governos em relação aos alunos do ensino privado, mesmo sem qualquer justificativa científica para tais medidas oficiais que tanto prejudicam as crianças das escolas públicas ao excluí-las completamente dos educandários oficiais, havendo grandes e graves prejuízos para aspectos importantes da formação cognitiva e fisiológica desses meninos e meninas no que se refere à socialização, aprendizado, nutrição, alfabetização no tempo certo e também sanidade psicológica, direitos preconizados pela Constituição, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB e os Planos Nacional, Estadual e Municipais de Educação. Não há justificativa sanitária nem lógica para fechar um sistema de ensino e abrir um outro, quando os dois poderiam estar funcionando nas mesmas condições e parâmetros. Também não há que se falar em quantitativo de alunos para justificar tais decretos, decretos inclusive discriminatórios, para com os aprendizes da rede pública, porque os fatos negam isso. Em Itaporega, por exemplo, o número de estudantes nos educandários particulares, creches, pré-escolas, reforço, recriação, ensino fundamental, é até maior que o quantitativo de alunos da rede municipal urbana. O último decreto estadual, número 41.086, de 9 de março de 2021, convigou até dia 26 de março, e que foi seguido integralmente pelos municípios, no que se refere à educação escolar, ratifica o fechamento das escolas municipais e estaduais, ao mesmo tempo que reforça e amplia o ensino presencial na rede particular da educação. Em seu artigo 6º, o referido decreto impõe que poderão funcionar também as seguintes atividades. Inciso 4º, instalações de acolhimento de crianças, como creches e similares. No entanto, nenhuma creche, nem pré-escola do sistema público estão funcionando, enquanto o ensino infantil está funcionando integralmente, integralmente presencial, as escolas particulares, que também começaram o ano letivo com o funcionamento presencial integral dos primeiros cinco anos do ensino fundamental. A primeira infância, conforme a neurociência, é considerada hoje a fase etária mais importante para o desenvolvimento integral do indivíduo humano, sendo a presença no ambiente de recriação e pré-escolar fundamental para a socialização e cognição. No artigo 9º, o governo prorroga, até o ulterior deliberação, a suspensão do retorno das aulas presenciais nas escolas das redes públicas estaduais e municipais em todo o território estadual, devendo manter o ensino remoto, garantindo-se o acesso universal nos termos do Decreto 41.010 de fevereiro de 2021. No entanto, em parágrafo no mesmo artigo, amplia o ensino parcialmente presencial a todo o ensino da rede particular ao decretar que as escolas e instituições privadas do ensino fundamental e do ensino infantil poderão funcionar em sistema híbrido ou por meio remoto, conforme a escolha dos pais e responsáveis nos termos do Decreto 41.010 de fevereiro de 2021. Outra coisa esdrúxula nesse decreto e também nos decretos anteriores e os posteriores é que o governo dá aos pais e alunos da rede particular o direito de escolher a modalidade de ensino mais conveniente para suas crianças, mas e os pais dos estudantes da rede pública? Porque eles não são consultados em nada sobre o presente escolar dos seus filhos. Ao ratificar o fechamento das escolas públicas o decreto fala de ensino remoto e universal aos educandos da rede pública mas na prática essa modalidade não funciona satisfatoriamente no ensino público por vários motivos. Primeiro porque grande parte desses estudantes são egressos de famílias humildes e não têm acesso à internet nem a equipamento informático nem a celular, nem a computador além de que muitos deles são moradores rurais ou periféricos vivendo em moradias pequenas precárias, sem cômodos suficientes impróprias para acompanhamento das álbolas online em muitos casos tomadas pela violência doméstica o que é obviamente desestimulante para muitos deles. A estratégia de permitir que familiares colham lições na escola e leve-as para as crianças fazerem em casa também não funcionam adequadamente pelo motivo de que principalmente no ensino infantil fundamental o fundamental 1 sem a presença intermédia de um professor é muito difícil para a criança adquirir aprendizado e nem todos podem contar com a orientação dos pais já que boa parte deles são pessoas com baixa ou nenhuma instrução ou seja, totalmente despreparados para orientarem uma educação escolar doméstica. Outro dia, nas nossas pesquisas domiciliares conversando com as pessoas ouvi uma menina de 8 anos e perguntei como é que estava a sua escola ela simplesmente e sinceramente disse que não estava estudando porque a escola estava fechada e que a lição vinha para casa mas ela sozinha não sabia fazer a mãe não poderia ajudá-la não sabe ajudá-la e ela simplesmente pegava essa lição e jogava no lixo então infelizmente é o resultado atual da nossa educação pública está indo para o lixo pelo menos essa criança é sincera a mesma sinceridade que falta a muitos gestores há também o problema da falta de material escolar e didático nas residências porque as prefeituras não distribuíram materiais aos estudantes ou não distribuíram para todos como é de conhecimento público e motivo constante de queixa é importante também observar que instruir crianças no ensino infantil e fundamental 1 por meio remoto seja com aulas online ou lições em casa é uma tarefa que se mostra muito difícil e complicada do ponto de vista didático e pedagógico para um desenvolvimento cognitivo minimamente aceitável sem contar que esse prejuízo ainda é maior para as crianças com alguma necessidade especial há um outro fator que contribui para o fracasso do ensino remoto na educação pública que é a questão nutricional grande parte das crianças do ensino público tem na escola sua principal refeição ou tinha na escola sua principal refeição do dia e hoje sem escola sem merenda e com tantas famílias passando dificuldades financeiras em função da crise econômica devida da pandemia é compreensível que a fome seja um desestímulo a mais para as crianças pensarem em escola dentro de casa passando necessidade enfim inclusive há uma lei uma lei recente de abril de 2020 que garante a alimentação escolar mesmo com as escolas fechadas para os estudantes da educação pública mas infelizmente nem isso é cumprido porque o que se tem aí é muita fome entre crianças e adolescentes matriculados na rede pública de ensino e essa merenda essa alimentação escolar não é distribuída satisfatoriamente e muitos pais realmente ficam numa situação difícil diante da necessidade dos seus filhos um dos princípios basilares da nossa Constituição é que todos são iguais perante a lei portanto não deve haver distinções em uma questão tão importante como a educação escolar não pode o estudante do ensino público ser escudo da escola enquanto o aluno do educandário particular assiste a aulas presenciais e obviamente tem maiores vantagens em termos de aprendizagem sobre o estudante da escola pública numa sociedade contemporânea cada vez mais concorrida na sociedade do conhecimento por esse fator e outros é que a LDB assegura o acesso universal ao ensino básico presencial garantindo aos estudantes indistintamente oportunidades iguais de acesso e permanência na escola infelizmente os gestores têm tratado muito mal a educação pública escolar e um dos exemplos é o mais recente decreto da prefeitura de Itaporanga que pode ser resumido em dois artigos o primeiro e o segundo o primeiro mantém as escolas particulares abertas e o segundo mantém as escolas públicas fechadas inclusive por tempo indeterminado e pior sem nenhuma informação se há um planejamento um plano para o retorno gradual das escolas públicas municipais mesmo que seja no sistema híbrido enfim é lamentável que eles fechem as escolas dos filhos dos trabalhadores e mantenham os seus meninos estudando presencialmente é como diz uma mãe entre as muitas que nós ouvimos será que o coronavírus só pega nas crianças pobres será que os governos não têm competência e responsabilidades suficientes para garantir o funcionamento da escola pública nos mesmos moldes e condições das escolas privadas é uma reflexão que todos nós poderemos fazer e mais do que reflexão exigimos que os pais abracem essa causa pelo futuro dos seus filhos que o Ministério Público possa fazer alguma coisa para dialogar com esses prefeitos inclusive com o de Itaporanga e que o governo do Estado realmente também cumpra cumpra a sua parte assim como o Conselho Estadual o Conselho Estadual de Educação para que possam de fato garantir condições de acesso condições iguais de acesso à escola aos estudantes da rede pública de ensino municipal e estadual e o Conselho Estadual e o Conselho Estadual e o Conselho Estadual